Oi gente, estamos aqui para falar algumas dicas aí para vocês para o Enem, né? Então, para o Enem, eu gostaria de chamar a sua atenção para os domínios morfoclimáticos. Lembra aquela divisão do geógrafo Aziz Absaber, da USP, né? Ele divide o Brasil em seis domínios morfoclimáticos. Vamos lembrá-los rapidinho. Domínio Amazônico, domínio do Cerrado, domínio da Caatinga, domínio dos mares de morros, domínio das araucárias e domínio das pradarias. Lembre-se que os domínios têm as características físicas de uma região. Relevo, clima, vegetação, hidrografia e solos. E entre os domínios, nós temos aquelas faixas de transição, onde as espécies se misturam, se confundem. Ali você tem as características de dois ou mais domínios, pessoal, as espécies se misturando. Essa é a minha dica para o Enem. Boa prova para vocês!